Se esforça o prazer Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com a luz e vocês Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com a luz e vocês Vou ficar Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza